Porra, hoje acordei boladão com umas coisas, a mente voa Olha como o mundo ao giro, a maldade embeirou Até nos cria que se dizia que era pureza Amizade é ouro, amor virou papel Ninguém vive de fama, anota aí Pergunte ao Deus do céu, qual é o meu papel Peço que me proteja nessa caminhada louca Nessa caminhada louca Oi fé, oi fé E vou falar sim, o importante é minha coroa sorrir E não me leve a mal, os verdadeiros eu sei quem são E que se foda pro resto E vou falar sim, o importante é minha coroa sorrir